Salve, salve, salve Jorge Humildade cidadão também tem nela Eu escrevo uma carta, é a luz de vela num barraco na favela Peço a paz e a proteção, Deus me livre do mal, do caminho, da escuridão Obrigado meu senhor, por dar de pé tudo em mim, acreditou Sempre eu levo a esperança, levo a paz no sorriso das crianças Salve, salve, salve Jorge Humildade faz amor canta a favela Salve, salve, salve Jorge Humildade cidadão também tem nela Salve, salve, salve Jorge Humildade faz amor canta a favela Salve, salve, salve Jorge Humildade cidadão também tem nela Eu não venho de agora Meu funk é dois antrola, salve Jorge Vou cantar Ei, eu vim do sofrimento Trazendo meu talento Tento a vida melhorar Sei que é difícil, não é fácil, mas viver no fracasso faz um forte pra somar Sou mais um batalhador, guerreiro, lutador, favela vamos cantar Salve, salve, salve Jorge Humildade faz amor canta a favela Salve, salve, salve Jorge Humildade cidadão também tem nela Salve, salve, salve Jorge Humildade faz amor canta a favela Salve, salve, salve Jorge Humildade cidadão também tem nela Salve, salve, salve Jorge Humildade cidadão também tem nela A Lucia Humildade cidadão também tem nela Tentou, salve, 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 salve Jorge